Eu já começo com as duas Sashas sem skin Então temos o combinho de Afrodite E lá em cima temos o combinho do dual peixe com a Pandora Então vamos conferir aqui Aqui ele está usando o combinho do Yoga né Dourado pra puxar ali no Afrodite Não sei por que eles estão usando a Pandora aqui Tomou dano, devolve dano Beleza, tomou ataque em área aqui E o Obafka, é, não tem Obafka aqui embaixo Ele deu ataque básico, foi com o Yoga Dourado e foi com o Afrodite Aí começou a atacar aqui a Artemis né Seria top que o Yoga Dourado colocasse na Persephone né Porque aí ele ia colocar semente em geral né Deixa eu ver quem que ele colocou Colocou no Afrodite também Pra continuar o Afrodite causando dano Uma beleza Cara, o Afrodite fica semi-mortal Se não for pra dar kill direito no Afrodite Até que a Pandora tá gerando um shield da hora aqui né Oh, e a Pandora, ela tá aparecendo bastante aqui no chinês Tô vendo bastante jogadores usando a Pandora Será que é por causa do Afrodite A Pandora tá voltando a aparecer aqui no chinês Será que a Afrodite tá muito meta aqui Ih, é mesmo hein Olha só o Kauter aí E aí Oliveira Oi, o Kaja foi bufado Ele aumentou seus danos e ganhou uma rodada extra Toda vez que ele eliminar alguém com sua barra dourada Tá top agora Super top Postei lá no gameplay tá Gameplay e tudo Agora tô assim, abismado com a Pandora Voltando pro meta Olha lá, o inimigo ele não tá conseguindo causar dano Tem o Albáfrica Tá reduzindo o dano Temos a Saori pra reduzir o dano Tem ali a Sasha Para reduzir o dano Ou seja, ele tem quatro Tancadores de time Vai ter o Sangramento do Albáfrica Flopando a cura do oponente E algum dia O Afrodite vai causar muito dano E tem a Persephone também Pra algum dia ativar a semente E dar a kill naquele Afrodite ali Cara, gostei do time Tá top, olha lá Ele só fica com a lenda vida inteira Que ele tá Ele ainda fica com o shield da Pandora É só a Persephone mesmo Agora eliminando alguém na semente As duas, né Ficar de baixo Tá mais fodida, né Só que o de cima Ele tá gastando ali Tá sem energia Não sei por que Agora é o momento Que a Sasha já começa A ficar perigosa, né Porque na rodada 4 Ela já consegue Pôr duas estrelas Em todo mundo E o que que acontece No próximo ataque básico dela Todo mundo ataca junto, né Só que os dois times São tanque Então Os ataques não vão ser Grandes coisas Ali ó Primeira vez que eu vejo Alguém com estrelas 5 Temos a Sasha de cima Com estrelas 5 Só que qual que é a Zika, né O cara já desiste de atacar a Sasha, né O Afrodite de baixo Graças ao Yoga Dourado Ainda a Sasha pode reviver ele Eu nunca vi esse revive Sendo ativado ainda Até acelerou aqui Olha só A Pandora deu contra-ataque Curou todo mundo, né Porque o ataque básico dela Ela cura E ainda Caramba, velho Olha o anti-meta O próximo anti-meta Do dual peixe Tá muito top Viu o cara de Afrodite A Pandora nele A gente tem que decorar Aqui que é a Pandora Da Calter no meta, né Ele ainda continua Olha, ele colocou ainda Morte Suspensa na Afrodite Mas olha a quantidade de pontos de vida Por isso que eu falo Que a Obafka, galera É muito top Olha só Os dois times São times retranca Com cura Mas a Obafka Flota cura Então Não consegue Bater O time de baixo Só vai conseguir Se ele der uma kill Com a Persephone Só a Persephone mesmo Mas o Afrodite Não vai conseguir Dar que o em ninguém Cara Aqui é só o time de baixo Mesmo pra existir Aí, ó Todo mundo anda Tá aqui junto Com o Asashi Olha que top Que fica, velho Só que o Afrodite É um ataque aleatório, né Se fosse o Sukiyo Aqui, ó No lugar do Thanatos Asashi É a mitad demais É, o time de cima Não tá imortal Vai, ó Cara A rodada 5 da Sasha É fenomenal Fenomenal Ah, os dois Tão sugando vida, né Todo mundo dando Ataque base Na outra Sasha Só que como eu citei Eu acho que o Sukiyo Ficaria mais interessante Com o Thanatos Aqui, né Nessa situação Todo mundo dando ataque básico Durou lenda É, filho Pelo menos agora Não tá bugado, né O Obafka Com o plano Da Da Sasha Ficou até bonito Olha só Vermelhinho ali Com o plano da Sasha Gostei dos dois planos Vai ter o sangramento Aqui, né Do Obafka Também Pra arrebentar Cara Parabéns, hein Só quero ver se no global Vai ter Esse anti-meta De Pandora Também Ih, curou Pandora, filho Agora Agora A gente tem a comandante Pandora E ainda tem a Pandora Sentada, né Véi Pandora da harpa Prolenda 210 mil De dano verdadeiro É por isso Que eu tô vendo Muita Pandora A Pandora Tá aparecendo Bastante aqui, né No servidor chinês Ó Aqui já temos O Suki Ó E Lá em cima Temos o duplo peixe Como falei pra vocês Que é modinha Duplo peixe Aqui, né Só que aqui Ele não vê Com o counter Da Da Pandora Ah não Ô Raimundo Você tem a dificuldade O problema É Você tem que ativar Ainda O Carja, né Véi Ele ainda vai ficar Com o problema Das barrinhas Não adianta Ele poder Dar 6 kills Em todo mundo Se ele não ativar Barrinha E não puder Dar 6 kills Em todo mundo, né Ó Aqui o time Tá perfeito Esse aqui é um time Top De Sasha Atacou o Hypnos Devolve Coloca Pesadelo Atacou o Doku Devolve Coloca Sangramenta Atacou o Sukiyo Vai machucar Atacou o Ó lá Colocou Pesadelo Atacou o Bafka Devolve Coloca Opa, foi mal aí Coloca veneno Em todo mundo Atacou o Aprodite Toma dano Recupera a vida dele ainda O único alvo Que você teria É a Sasha Aí você coloca A Sasha invisível Cara Você só consegue Atacar a Sasha Novamente na rodada 5 Ó na rodada 4 Só que aí O cara Ele não tá fazendo isso Né Quis eliminar O Hypnos Ali Beleza Vamos ver O que vai acontecer Ainda aí Colocou a Morte Suspensa No Aprodite O Sukiyo vai machucar Machucou o O Tsukiyo Venceu Foi isso Né Vamos ver ainda A luta não acabou Mas Ela machucou bastante Né E o O Aluna Ele pega muito Sangramento Né Como Ele vai ficar Colocando de rodada E tal Ele fica com muito Sangramento Virou lenda Não virou lenda Não virou lenda Estava com o negócio ali Virou lenda E é isso Rapidinho Desse jeito Olha Esse aqui É um time de Sasha Atacou qualquer um Vai fazer vantagem Só faltou Ele deixar invisível Mas ele não quis isso Mas o inimigo Não aproveitou Esse momento Também Ele põe no Hypnos Ele põe no Hypnos E é isso E é isso Tchau E é isso Tchau E é isso Tchau